E quando a noite desce lá fora, me parte a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um favo de mer Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou tinha o gosto do céu E parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Ah, quanta coisa bonita no amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou nem passou de ilusão E veio no trilho do tempo, o trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade, perdi o ingresso da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação E parece até que foi ontem o primeiro beijo Quando fecho que a gente sonhou Nem passou nem passou nem passou nem passou de ilusão E veio no trilho do tempo, o trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade, perdi o ingresso da felicidade Fiquei prisioneiro da recordação Eita coisa boa Com o celular deitado E mande pra mim no zap 999-717610 O nome do operador é 034 Um abraço pra você Morador do bairro Presidente Rúzio Que curte o nosso programa Você do Luizotti de Freitas Do Sigismundo Pereira Pessoal de Araguari Nosso carinhoso abraço a todos vocês Pessoal do Berlândia em geral Vendo o nosso programa Muita gente, TV aberta Muita gente que vê, né? Então, nosso carinhoso abraço a todos vocês E nós vamos com uma moda boa demais com eles Mário Cesar e Marione aqui no sertão e festa Deixa cair dieguinho